Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui na tela do computador com vocês hoje para mostrar algumas configurações importantes de fazer assim que recebe a sua senha do Portal das Finanças. Professora Daniela Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje como que olha a pergunta secreta, a resposta secreta, como é que altera o telefone, enfim. Vamos indo passo a passo aqui que vocês vão ver que tem algumas coisas que já dá para fazer de imediato, outras que tem que esperar um pouquinho, mas que são todas muito importantes. Então, vamos lá. Eu já estou aqui no Portal das Finanças, vou vir aqui iniciar a sessão. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui que eu explico que quem não tem a senha ou está com dificuldade de conseguir uma opção é tentar a chave imóvel digital, mas isso já foi assunto do outro vídeo, quem tem interesse nisso olha lá. Tem aqui o meu NIF, a minha senha e vou vir aqui a autenticar. Já estou aqui dentro da minha conta, está aqui o meu nome, é uma forma de você verificar realmente se é seu NIF, é seu, se está tudo certinho. Vou começar vindo aqui por dados pessoais. Aqui em dados pessoais, eu posso vir aqui primeiro em dados de contato. Aqui nos dados de contato, vocês conseguem verificar o e-mail e o telefone de vocês, se está certinho. E tem uma outra coisa importante, veja que o meu está aqui, ó, fiabilizado, ou seja, ele já está cadastrado e já está conferido. Se tiver sem informação ou com as informações do representante fiscal, você já pode alterar isso de imediato. Vem aqui em alterar dados, digita o novo endereço de e-mail. Por exemplo, eu vou pegar um outro e-mail aqui que é nosso, da assessoria, só para vocês entenderem, depois eu volto. Então, aqui desejo receber e-mails, enfim, tem um número de telefone, desejo receber SMS, vou vir em continuar. Vou vir aqui em confirmar. Então, veja que agora a fiabilização está em curso. Então, vou ter que vir aqui as opções e vou ter que obter um código ou inserir novo código, que esse código vai ser enviado. Vamos lá nesse e-mail verificar. Ele está numa outra conta, vou abrir aqui. Deixa eu pôr aqui do lado para que vocês possam me ver. Vou vir aqui, que é um e-mail do Gmail. Veja que já está aqui, ó, autoridade tributária, envio de confirmação. Então, vou abrir aqui. Então, já tem aqui as informações e aqui já tem o código para fiabilizar. Eu vou copiar esse código, selecionar e vou dar aqui no meu computador o Ctrl-C. Bom, não preciso mais dessa página, vou deixar ela só minimizada, vai que deu algum erro. E vou vir aqui em opções, inserir código e vou colocar aqui, ó, aquele código lá que eu acabei de copiar. E vou vir aqui em confirmar, terminar. Já está fiabilizado novamente. É muito importante fazer isso porque se você perder suas 100 ou tiver algum problema, é uma forma de recuperar e ter acesso novamente ao portal das finanças. Continuando aqui, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Vou apertar aqui sempre que eu quiser voltar à página inicial. Vou vir aqui iniciar, já vai iniciar normalmente. Aqui em dados pessoais, nós já fomos em dados de contato. Vamos aqui em dados de acesso. Aqui nos dados de acesso, você vai ter uma pergunta e uma resposta secreta para que você possa recuperar a sua senha. É importante saber essa pergunta e essa resposta. Ela é cadastrada quando a senha é solicitada. E muitas vezes ela é cadastrada pelo seu representante fiscal. Cada representante fiscal, cada empresa costuma usar uma pergunta e uma senha diferente. Eu já vi coisas assim, como o seu destino de férias preferido. Aí coloca lá Roma. Ou então a minha cor preferida. E coloca lá Rosa Choque. Enfim, costuma ter um padrão. Mas você não precisa perguntar. Você pode vir aqui e verificar. Vamos aqui em alterar dados. Aqui precisa novamente fazer o login. Vou colocar aqui para autenticar. E veja que aqui eu posso alterar a minha senha, se eu quiser. Alterar o código de acesso telefônico. Que ele também vem lá na carta. Então você pode mudar. Posso alterar pergunta e resposta de segurança. Então eu posso alterar tudo aqui. Aquilo que eu quiser alterar, por exemplo, se eu quiser alterar a minha senha. Eu clico aqui. Vou colocar aqui a nova senha. Vou confirmar e vou vir aqui em alterar. Como eu não quero alterar, eu não vou fazer isso agora. Da mesma forma, o código de acesso ao telefone. Então eu venho, coloco um código e outro aqui. É um código de seis dígitos. Vou até alterar o meu. Porque para ser sincera, eu nem lembro qual é o meu código de acesso ao telefone. Muito provavelmente é o que veio na minha carta lá atrás. Vou vir aqui em alterar. Aí eu já fiz coisa errada. Eu coloquei três números e repeti os três números. Ele não aceita aqui, ó. Novo código de acesso não pode ser constituído por grupos de algarismos repetidos. Olha que chatice. Vou até tentar mais um aqui. Mas se der alguma mensagem de erro, é só ir lá e tentar algum outro para verificar. Ah, esse foi. Ótimo. Então eu vou voltar aqui. Já tenho o código alterado. Tudo certinho. Toda vez que eu aperto aqui, eu volto para a página inicial. Vou vir aqui em iniciar a sessão de novo. Vamos digitar aqui IBAN. Então se eu quiser alterar o meu IBAN, basta vir aqui em alterar IBAN. E aqui eu já tenho um IBAN cadastrado. Para quem não sabe, IBAN é o número da sua conta bancária. É importante ter um IBAN aqui porque esse IBAN é onde você vai receber algum auxílio do governo, ou alguma coisa que tiver. Então vale a pena ele estar registrado certinho. Se for o caso de alterar, é só apertar em alterar. Se for a primeira vez, muito provavelmente vai estar aqui para você cadastrar. E a última coisa que nós podemos eventualmente querer mudar é o nosso domicílio fiscal. Esse é um pouco mais chato de fazer. Ele nós fazemos aqui, ó, pelo e-balcão. Então vou vir aqui no e-balcão. Vou vir aqui em atendimento e-balcão. E quando eu quiser fazer uma mudança de morada, tem até uma aqui, você pode ver que está concluída, nós temos que fazer o seguinte. Vir aqui embaixo em registrar nova questão. Aqui escolher. Na hora de escolher, nós vamos vir em registro contribuinte. Aqui em registro contribuinte, identificação. Aqui vai ser alteração de morada. Nós vamos colocar que isso aqui não nos interessa, não é nada disso que nós queremos aqui. Então nós vamos colocar que não. Aqui no assunto, você vai colocar alteração de morada. Vai escrever um texto aqui. Favor fazer a troca da minha morada fiscal para o endereço e coloca o novo endereço. E aqui no selecionar, você vai anexar os documentos necessários para isso. Ou seja, se você já tem um título de residência, com título de residência, manifestação de interesse. Além disso, o seu comprovante de endereço, né? Que pode ser através de um contrato de arrendamento, através daquele papel da junta de freguesia. Enfim, o papel que você tiver com o seu endereço. E depois vem aqui em registrar questão. Registar, na verdade, né? Português de Portugal não tem um R aqui no meio. Então é registrar questão. Registou a questão e pronto. Aí é aguardar por uma resposta. Então vamos vir aqui do atendimento ao balcão só para vocês verem. Quando eu venho aqui em ver pedido. A minha aqui no caso, olha, eles não fizeram porque eu tenho cartão cidadão. Quando tem cartão cidadão, o caminho é outro. Eu tenho cartão cidadão por aquele estatuto de igualdades e direitos. Falando nisso, tem vídeo aqui explicando também como é que chega lá. Então se você tiver interesse nesse assunto, pode assistir os outros vídeos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de deixar o like. Um beijinho grande e até o próximo vídeo.